Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Manuela de Melo, há uma certa candura no início da sua intervenção. A Sra. Deputada pegou num jornal, viu uma seta para cima, é tão raro isso acontecer para a equipa da educação que se encantou, mas engana-se, Sra. Deputada. Essa não é a avaliação que o país faz do Estado da Educação, em particular da escola pública, e falemos sobre escola pública. É bom que o Partido Socialista traga aqui a oportunidade de balanço sobre o que são os efeitos da política da atual equipa do Ministério da Educação na escola pública. Veja os resultados que foram tornados públicos do relatório da Comissão Europeia sobre o Estado da Educação em Portugal. Abandono escolar precoce, 36%, na Europa, 15%. Conclusão do secundário, 53% quando na Europa atinge os 80%. Formação ao longo da vida, nem aos 5% chegamos quando na Europa se aproxima dos 10%. Estes são os números com que temos que nos confrontar. Mas, Sra. Deputada, temos que fazer todo o balanço. Este foi o ano mais miserável da educação. A Sra. Ministra conseguiu juntar contra ela a maior manifestação de docentes da escola pública, alguma vez realizada em Portugal. Pessoas que mostraram como se sentiram desmotivadas com a forma como foram tratadas, insultadas pelo Ministério da Educação. Aliás, o decreto-lei que veio fazer com que os professores que estão incapacitados para o exercício de funções docentes passem para a mobilidade especial mostra a atenção e também a forma como o Ministério da Educação leva a sua palavra a sério. Durante vários anos, a Sra. Ministra disse nem um docente irá para a mobilidade especial. Pois aqui está. Os docentes que podem ter funções na escola pública, mas que por razões de saúde estão incapacitados de cumprir funções letivas, bom, esses irão para a mobilidade especial ou terão uma reclassificação de carreira. Isto é como os senhores trataram as pessoas que fazem a escola pública. Veja as atividades de enriquecimento curricular. Aquele que foi o trabalho divulgado pelo sindicato, pelo SPGL, mostra como os professores que estão a dar estas aulas estão a recibo verde, trabalham umas quantas horas, fazem, termino, Sr. Presidente, dão estas atividades a crianças que estão cansadas ao final do dia. Necessidades educativas especiais, milhares de crianças que vão ser excluídas do apoio que tinham na escola pública, ensino artístico. Os senhores querem que estes estudantes que estudam música tenham 44 horas de aulas semanais, que a partir dos 18 anos sejam excluídos do ensino especializado da música. O que eu pergunto, Sra. Deputada, é o Partido Socialista estar tão contente porque uma seta vale tanta desgraça?